Filmando um motorista que supostamente estaria bêbado, motoca, não é, eu tô achando motoca cringe Eu tô achando cringe também, é cringe A porra! Eita, bêbado! Que isso, velho! Deja vu! Nada, tá tão ruim que não pode piorar, ele achou que o da frente é que tava bêbado E era um loop pilotando, velho, olha lá Tira o loop do volante, mano! Por isso que a Neve é que pilota, né, mano, moral É o de B, é o de B, a Neve só lá velho Agora é o de B